Salve rapaziada, antes de iniciar o vídeo Quero indicar pra vocês esse livro aqui Isso aqui não é parceria, não é nada É um livro que ajudou muito a eu mudar a minha vida Mudar a minha realidade Que se chama Os Segredos da Mente Milionária E muita gente me pede os livros que eu leio, certo? Que é do The Harvey Ecker Fechou? É um livro super importante pra vida de qualquer um Pra quem acha que dinheiro é só um papel E que você pega ele e gasta, não Existe uma reprogramação mental aí sobre o dinheiro Você entender realmente o que é o dinheiro E você mudar seus pensamentos Sua vida aí com esse livro Então, esses aqui Não Deixados para trás, eu super indico Pra quem curte coisas de Apocalipse Quando não dá mais Esse livro é maravilhoso E outro, esse aqui, ó Seja top Eu não vou nem falar nada O livro já fala Feliz, otimista, determinado e abundante Do mil ao milhão Sem cortar o cafezinho Você pode ler todos aí Como se comunicar corretamente também com as pessoas Que às vezes você é tímido pra falar em público Com muita gente São os livros aí que eu leio, fechou? E é isso Vambora para mais um vídeo Esse aqui é importante, hein Se você ler só esse Sua vida já muda aí Em menos de 30 dias Eu acho E não é propaganda, tá? É realidade O que faz ela gozar? Eu te falo é na preliminar O papu aqui correu Olha, eu me adivinei Faça a língua na querida Não vai ver o que o seguinte Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!! Ninguém deixa a menina te poner, caralho! Não está tudo muito forte! Fala aí do bagulho aê! Fala aí do bagulho aê! Sobe o que que eu vou te falar? Falou de precoce, mas, mulher, você não gosta, tá? Cai fora da puta! Cadê uma festa, caralho? Como vocês sabem que ele é precoce, por causa que ali vocês é excrementão? éénombrado Eu voulationar a 이런 quem ap 뭐가 que eu sugiro Falou que eu sou precoce, fala to gordão que nem vê um pito Eu vou parar você então Acende a luz ai, acende a luz ai meninas Seja aí, caralho, eu sou o gordão da XJ Ó, o Magulho é doido, a rimã é exquisita Antes era DJ mexicano, agora é o DJ Poca Pica Eu vou te dar um papo, porra doce, me gratão da assim Na quebrada desse doirinho, mano pra dar o cozin O que eu vou falar pra tu é decidir É decidir, moleque doido, aqui é o MCMB O mexicano louco O bagulho aqui tá doido, isso é fora do normal As meninas gostam muito, isso é sensacional Cabelo lourinho, tipo assado e coisa e tal Nem que danse, tira ela de cima do meu pau Nem que danse, tira ela de cima do meu pau Nem que danse, tira ela de cima do meu pau Nem que danse, tira ela de cima do meu pau É conteúdo, caralho É conteúdo, caralho É o DJ mexicano, eu vou falar pra tu Porque que ele é mexicano, porque ele mexe o cu O que que tá acontecendo? A tia do sorvete, a tia do sorvete A tia do sorvete É, eu participei do abercústico Tá pegando ela? Não, tô não Não, não O que eu vou pegar outra pessoa Quem? Deixa quieto, isso é segredo Não, fala aí, João Ela tá fugida Ela tá fugida Não, não, ela não Abre seu coração, vai, é o momento Vai, abre seu coração Veja nos próximos capítulos Trouxão Ele tá lá na praia Tá Mas quem sabe no próximo vídeo vocês descubram Vamos ver Barani, desculpa Barani vai lá na mansão treinar e grava esse trecho pra eu contar pra vocês Quem você acha que é, Gabi? E a Gabizinha vai pegar quem? Ô, sabe o que tu tem que fazer? Ô, vai lá Quando tu for lá, tu leva ela junto Ela não fala, ela não gosta Não é que eu não goste É porque quando a Nayara ia, ela não me levaram Então eu não gostava de ficar perto dela Nossa Quando ela for lá, ela bateu na minha companhia E você, que tá fazendo aqui Deu? Deu gravagem aqui? Achou o... Eu arrumei um ali, né? Peguei, ninguém se manifestou Aqui na casa É seu A Isa falou assim que vai ter um cara que vai limpar tudo E o nosso portaginão vai ser expulsa, por quê? Porque o cara que trabalha aqui, o... Como é o nome? Jerry Jujoso Jerry Jujoso Eu não sei Ele falou assim pra gente não se preocupar Porque quando nós limpar, você ia ficar tudo limpo Então já é Ah, quando nós limpar, você ia ficar tudo limpo Ah, tá Cês entenderam? É, né? A gente tenta, né? A gente tenta É isso mesmo Cês tem que ver o que a gente fez andando assim, ó Eu só queria ter uma carne pra nós assar aqui agora Que eu tô com fome, mano E tu, cadê o... É, é... A Bárbara tá muito gorda Eu tenho 50 Eu tenho 50 Eu tenho 50 E você, ó Ele nem shape Eu tenho uma barriga Eu tenho uma barriga Você não tem nem shape, vai Você tá mó fraquinho Eu compro o irmão dele, é trincado Mas fica em paz que aqui não é mansão marombo Não precisa ter shape Valeu! Obrigado Não precisa ter shape Fique paz Obrigado, obrigado Gostei Então canta o funk aí, vai Canta o funk aí, vai Eu sou como é, gente? Ó, eles sabem, eles sabem Ela me deixou apaixonado Toda vez que eu dou uns tragos Confessando a menina E a parte do Barone, a parte do Barone? Canta a parte do Barone Continua Viu, vai, Ronyel? Acho que ele vai aprovado Vai aprovado Provado Ó, tem que saber MC Roniel Que tá muito bom É, não sei É, é, é É, é A maior parte da meia do samba É, é, é É, é gostoso Jogando pra trás A bermudia dele O que que essa criança tá fazendo aqui? O que que você quer? O que chamou ela? Você chamou? Não Você chamou? Você chamou ela? Ah Esse cara tá muito bom Uma sessão de açaí Bom demais Com o garfo Com o garfo Com o garfo Olha isso Graças a Deus que eu achei o garfo Sem a colher eu tenho que apertar E eu mesmo Não tem colher Olha o fim da festa O perigo é o perigo até Não, não, não Mas se não é eu te dar a fita Você não ia saber A granola E aí, Jé? Oi Essa luz aqui, né? Reunião de Wi-Fi Pequenas pessoas Crack Pequenas pessoas Tá usando crack na Crackoland, ó Se liga Agachadinha Agachadinha Que vira esse chifre? O que você está fazendo? A senhora vai para ela Ela quer Ela vai me dar um pau Crackolete Eu não entendo Porque ninguém pergunta Se você está bem Você é como você está Que é a senhora e faz Não sei porquê Eu vou começar a falar A senhora vai para vocês Desse jeitinho Que é tadinha Não, eu falo do meu jeito Não, ela fala Que é tadinha Tadinho É tadinha É que eu, pai Olha, Gabriela Não para de fofocar O dia inteiro, velho Eu falo com a minha mãe O dia inteiro Fofocando, velho Ô, barulho Será que ela come o carvão, pai? Acendi? Joga na piscina aí que acende Cadê o perigo? Perigo Perigo Acabou de ficar solteiro Aí, Ronel Você vai dar uns conselhos Para o perigo Eu? Quem está solteiro aqui na roda Eu Agora está solteira Nós vai dar uns conselhos Para o perigo Ele acabou de ficar solteiro Foi? É Fudeu 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 Aqui, já foi Vocês vão deixar no maior problema Mas vai E aí, perigo Eu fiquei sabendo Os negócios Que você acabou de Desliga a sua lanterna, doido Aí, agora vai Aí, o perigo Acabou de ficar solteiro Eu quero que você Dê uns conselhos Você que é um cara solteiro Para a ilha Eu já estou solteiro aqui Porque a mulher daqui Não me quer